Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata e o vídeo de hoje é falando em relação ao diagnóstico da artrite reumatoide. Já te convido para que você assista o vídeo até o final, me ajude deixando seu like aí, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais e sempre comentando aqui e se inscrevendo se não é inscrito aqui no canal Artrite Reumatoide Muita Lenda Juntos. Tá bom? Então bora lá mais saber a respeito aí em relação ao diagnóstico. Para fazer então o diagnóstico da artrite reumatoide, o médico ele primeiro vai conversar com o paciente para poder ele conhecer a história dos sintomas e depois ele vai realizar um exame físico em busca e óbvio dos sinais que vai caracterizar a doença. A história é muito importante porque o diagnóstico da artrite em sua maioria é feito apenas pela descrição dos sintomas, então é importante que você conte detalhadamente que você explique como começou a dor, a quanto tempo começou, aonde dói mais, tá bom? Para que ele possa ter um resultado um quanto antes e para que você possa começar o tratamento também um quanto antes. A presença de rigidez matinal prolongada da artrite dos dois lados do corpo é bem como uma persistência da dor em várias articulações, quando ela é intensa em conjunto, vai caracterizar importantes da história aí de uma pessoa com artrite reumatoide. O exame físico vai permitir uma observação de quais juntas estão inflamadas e dolorida, se a doença já está instalada no seu organismo, se há algum tempo, se a inflamação persiste. O médico ele pode observar a presença também de deformidades nas suas articulações. Algumas deformidades existentes nos dedos das mãos são caracterizadas da artrite reumatoide e tem uma designação própria, como dedo em pescoço de cisne ou dedo em botoeira, tá? No exame físico também pode-se observar a presença de outros sinais fora das articulações, como o tão conhecido nódulo reumatoide, lembrando que aqui no canal tem um vídeo que fala tudo a respeito dos nódulos reumatoides, ou mais raramente alterações nos olhos indicando a presença de uveite, tá bom? O médico ele também pode solicitar os exames de laboratório, que é muito importante também. Algum desses exames vai servir muito para ele poder avaliar o grau da sua inflamação e são chamados aí a prova de atividade inflamatória, que é o mais utilizado, são a velocidade de hemodicimentação, que é o tão conhecido VHS e a dosagem da proteína C reativa, que é o PCR realizado em amortes de sangue. Lembrando também que aqui no canal tem falando sobre aí o VHS e também sobre a proteína C reativa, tá? Cerca de 80% das pessoas portadoras de artrite tem proteína circulando no seu sangue, chamado de fator hematoide. Então a presença dessa proteína vai ajudar o médico então a fazer o diagnóstico da artrite. Porém, a sua ausência não elimina a possibilidade do diagnóstico da doença. Geralmente, quanto maior a quantidade desse fator hematóide no sangue, mais intensa é a doença, tá bom? Então, quanto maior for aí o seu fator hematóide, maior está a intensidade da doença. Recentemente surgiu aí um exame de laboratório para poder ajudar nesse diagnóstico aí. Esse exame chama-se anticorpus anti-pepedidium, tá? Que é o anti-CCP. E tem como vantagem o fato dele ser específico, próprio mesmo, que é o fator hematóide, para poder ter o diagnóstico da artrite. Então, o exame anti-CCP é o exame próprio para diagnosticar artrite hematóide. Então, quando você for consultar com o seu hematologista pela primeira vez, ele vai te passar esse exame. Então, você procura dar uma olhada lá se tem lá o anti-CCP. É através dele que vai ter o resultado do grau da sua artrite, tá? A artrite hematóide em atividade durante uma crise, ela pode provocar também anemia, tá? Que é observada, óbvio, pelo médico nos exames aí, que é o hemograma. O tratamento bem-sucedido da doença vai fazer reverter essa anemia, normalizando ela, tá? Radiografia das articulações também pode ajudar bastante, né? No diagnóstico da artrite. No início, as radiografias, elas podem ser normais ou mostrar apenas que a articulação está o quê? Inchada. Mas, mais tarde, aparece uma diminuição dessa densidade dos ossos perto das articulações, que é denominada de desimeralização periarticular. Então, é chamada essa parte aí dessa inflamação, né? Nas articulações aí de desimeralização periarticular. É um trava-língua, mas ela vai mostrar aí a diminuição dessa densidade dos seus ossos através do raio-x, da radiografia, tá bom? Se a inflamação não for contida pelo tratamento, vai haver aí a destruição da cartilagem, com a diminuição da distância entre os nossos ossos da junta, provocando alterações na radiografia, tá? Chamada de estritamento articular. Por isso que é importante o quanto antes você começar o tratamento. A inflamação persistente, além de causar lesões na sua cartilagem, ela pode provocar as lesões também nos ossos e pode ser vista também na radiografia, que são chamadas de erosões ósseas. Mas como que a artrite, ela se manifesta? Bom, ela não é contagiosa, tá gente? Portanto, não é transmitida de uma pessoa para pessoa. A artrite hematóide, na sua maioria, lógico, nós mulheres somos a maioria. Não que os homens não possam ter, sim. Embora os homens também possam apresentar o problema, geralmente os pacientes chegam ao consultório médico queixando-se de dor nos dedos, nas mãos, nos punhos, nos cotovelos, ombros e joelhos, tá? Outras juntas, como as articulações dos pés, também podem ser afetadas. Também a dor em geral começa em uma ou duas juntas e vai se espalhando. Pode aparecer outros sinais de inflamação, como inchaço e calor. Muitas pessoas queixam-se de rigidez pela manhã, tá? A dor e o inchaço geralmente aparecem tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo do nosso corpo. Para algumas pessoas, a dor pode ser muito forte e persistente. Embora várias articulações doam muito, né gente? Uma pode estar mais inflamada do que a outra. Quando o médico fizer o exame físico, ele pode notar a junta do dedo, da mão, se estiver inchada ou das outras também, tá? Ou dos joelhos, enfim. Ele vai observar tudo isso. Após o início do tratamento, tanto as dores quanto a rigidez matinal vai diminuindo gradativamente, tá bom? Isso vai variar de paciente para paciente. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? A tirar alguma dúvida. Lembrando que não vai substituir seu tratamento. Não deixe de ir no seu médico, pelo amor de Deus, gente. Não deixe de passar com o seu reumatologista para que ele possa avaliar você, você fizer todos os exames para começar o tratamento o quanto antes e você ter uma qualidade de vida melhor. Esse vídeo é só para te ajudar a tirar algumas dúvidas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Já deixa o seu like. Comente aqui embaixo. Eu quero a sua opinião. Eu quero muito comentário, muito like, muito compartilhamento. Fica à vontade para você mostrar o seu vídeo para quem você conhece que tem alguma doença reumática, tá? E traga essa pessoa para o canal. Vamos mostrar o canal e para mais pessoas para que vai crescendo mais e mais, tá bom? Um beijo no coração e te vejo no próximo Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.